Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Frutificar e começando aqui mais uma vez com uma exposição bíblica, dessa vez falaremos sobre a festa de peça. Peça, que na verdade é a festa de Páscoa dos judeus. Nós iremos falar aqui hoje sobre a festa que fala sobre um acontecimento em Êxodo, onde Moisés então tem a retirada do povo no Egito de forma triunfante. Nós falaremos dessa festa com o tema do seguinte, peça, ressignificado. A nossa base bíblica dessa vez será em Lucas, no seu capítulo 22, no seu verso 19 até o 20. Então, falaremos dos seguintes tópicos. O que significa a palavra peça? O que o peça simboliza para os judeus e quando ela é celebrada? E também falaremos da ceia do Senhor e a mudança do significado de peça. Que vem para nós hoje, na nossa era cristã. Vamos ler a palavra agora. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Este é o seu canal Frutifiquai, começando agora. Queridos, eu queria começar fazendo essa exposição sobre o peça, porque nós celebramos a festa da Páscoa e falamos sobre uma festa judaica. Hoje não é praticado mais o peça, onde você tinha que sacrificar um cordeiro sem falha, sem mácula, sem nenhuma mancha. E você teria que ali ter todo um ritual no qual eu vou falar agora. Hoje não é praticado isso. O que nós celebramos hoje é a ressurreição do cordeiro pascual, do cordeiro perfeito. E vou falar isso de forma que eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes do assunto, mas vou poder falar bastante, de forma que venha esclarecer e até mesmo trazer conhecimento para você. A primeira coisa que eu queria destacar é sobre a palavra hebraica peça. O seu significado é algo que tem todo sentido, porque ela fala sobre passar por cima ou passar sobre. Entenderemos isso. A segunda coisa que eu queria falar é que o peça é uma celebração judaica. Esse é o detalhe, é uma celebração judaica que celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, que aconteceu no dia 14 de Nissan, no ano de 1446 a.C. Essa celebração ocorre até nos dias de hoje, porque ela se tornou um estatuto perpétuo, compreendendo do dia 27 de março até o dia 4 de abril de todos os anos. Sendo que o começo do peça, ele acontece no dia 27 de março, ao pôr do sol. Eles consideram esse dia. Teria que falar aí muitas outras coisas, mas eu gostaria de passar essa mensagem. O peça começa em 27 de março e tem o seu término no dia 4 de abril. Bom, para fazer a referência, para que você possa ler sobre o peça, ler sobre a Páscoa, essa festa judaica, você pode ver na sua Bíblia, no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, a partir do seu verso 14 ou até mesmo antes, e você pode ler os versos seguintes, que você vai entender tudo sobre essa festa. E para falar sobre ela, falar sobre o significado do peça, falar sobre como aconteceu tudo, nós temos que dizer que, primeiro, o povo se encontrava cativo nas mãos dos egípcios. Isso todos vocês conhecem. No entanto, Moisés teve uma orientação, no qual ele teve que falar para o povo que eles pegassem um cordeiro de aproximadamente um ano, no qual ele fosse perfeito e sem marcas. Feito isso, eles deveriam matar esse cordeiro de dia, isso naquele dia que antecedia a saída dele. De dia eles iam matar o cordeiro e, à noite, eles comeriam esse cordeiro com ervas amargas e, também, acompanhado de pão sem fermento. Queridos, essa instrução é muito importante, porque também tinha um detalhe. O sangue desse cordeiro, ele deveria ser passado no batente das casas, para que, naquela noite, quando fosse ali, quando fosse passar ali o agente de Deus, que iria destronar, iria matar os primogênitos dos egípcios. Ele passasse por cada casa e, aquela que estivesse marcada, ele iria passar. Passar sobre ela, ele não ia ficar. E, assim, aconteceu. Eu não preciso falar todo o detalhe, porque é conhecido de todos. Mas, gostaria de ressaltar alguns detalhes aqui, para que nós possamos entender. Preste bem atenção que, no Pessa, ele é uma festa judaica e o acontecimento já apontava para Cristo. Porque, nesse momento, na orientação de Moisés, precisava-se de um cordeiro perfeito, imaculado, sem marcas, sem defeitos. Em segundo momento, precisava que existisse o sacrifício desse cordeiro perfeito. Acompanhado disso, existiam também os pães que eram sem fermentos. E, esse pão sem fermento, o que significaria? Seria exatamente o momento de pressa. O momento que eles não teriam para poderem fazer pães com fermento. E, as ervas amargas, eram exatamente para que eles pudessem lembrar. Lembrar desse acontecimento que seria a libertação. E lembrar da benfeitoria que lhe aconteceria. E lembre-se de que, toda essa orientação e tudo isso que foi feito, até passar o sangue nos batentes, era de algo que ainda aconteceria, que seria a libertação do povo. Vamos entendendo por partes, queridos. Então, para que a gente possa entender melhor, resumidamente, o perfeito é feito dessa forma. Ele, no dia 14 do primeiro mês de Abib, que significa primavera, ele é feito, esse trabalho, hoje, é feito a festa de perfeito, ainda pelos judeus. No entanto, nesse dia celebrado, ninguém faz nenhum trabalho secular. Todos ficam totalmente dedicados à festa do Pesá. E eles começam a partir do meio-dia. Meio-dia começa a contar, e às 15 horas do dia 14 do primeiro mês de Abib, começam, então, os sacrifícios. A partir do momento que começa o sacrifício, são abatidos os cordeiros e os seus sangues são recolhidos em recipientes de prata ou ouro para, no final, ser derramado no altar. No entanto, essa é a orientação que vem por anos. No entanto, devemos lembrar que hoje não se tem mais o templo. Não se tem mais aonde colocar o sacrifício. Bom, queridos, passando agora para a parte onde queremos falar sobre o novo significado do Pesá, nós temos que falar do momento do nosso texto base, que se encontra em Lucas, que exatamente quando Jesus, na ocasião dessa festa do Pesá, ele teve o desejo de se reunir com os seus discípulos. Um ardente desejo. E o primeiro detalhe que eu vou falar sobre esse acontecimento é que Jesus, ele dá uma instrução certa para Pedro e João. Ele diz que vá até certo lugar e procure um homem que esteja levando o cântaro de água. Bom, essa informação, queridos, é muito relevante porque, naquela época, quem levava o cântaro de água eram as mulheres. E, naturalmente, aquele, quando você fosse ver que tinha um homem levando o cântaro de água, a probabilidade que fosse um essênio seria muito grande porque esse era uma forma de identificação deles. Quando encontrassem eles com o cântaro de água, você sabia que era um essênio. E outra informação importante era que os essênios, eles participavam do Pesá, mas não comiam o cordeiro. Eles não sacrificavam o cordeiro. Então, esse primeiro detalhe eu achei muito interessante, exatamente porque é algo que não podemos concluir se na ceia em que Cristo reuniu os seus apóstolos foi feito realmente o sacrifício do cordeiro ou ele já estava apontando para o que aconteceria mais à frente. Bom, o segundo detalhe, queridos, que eu queria compartilhar com os amados é que em Lucas, no seu capítulo 22, no verso 15, ele diz que Jesus desejou muito comer essa Páscoa com os seus apóstolos. Então, por esse motivo é que eu não posso, ninguém pode, na verdade, concluir, se houve ou não, esse cordeiro sacrificado ali. Bom, vamos passar para o terceiro detalhe da ceia que Cristo reuniu os seus apóstolos, que, na verdade, foi o detalhe do pão em que o Senhor Jesus falou que simbolizava o seu corpo e o cálice com o fruto da vida que simbolizava o seu sangue. Bom, queridos, e isso, o Senhor Jesus diz que isso seria um memorial a Ele, seria em memória dEle. Muito bem, nós temos que ter o entendimento que se um judeu, naquele momento, falasse que comeria a carne de alguém ou beberia o sangue, logo, eles não estariam, de forma nenhuma, aceitariam tal coisa. Então, nós temos que entender que detalhe maravilhoso, espiritual, do nosso Mestre. E eu vou falar agora do quarto detalhe, queridos, dessa ceia aqui. Jesus anuncia, naquela mesma oportunidade, que iria acontecer uma traição. E também Ele ia dizer o que aconteceria com Ele. Então, Ele já ia dizendo exatamente tudo o que ia acontecer. E o peça, como eu disse lá atrás, ele foi um sacrifício para um livramento que ainda não tinha acontecido. E a ceia que o Mestre reuniu os apóstolos, e no qual Ele falou, em memória de mim, vocês façam isso, era exatamente por um acontecimento que ainda ia ocorrer, que seria a morte e ressurreição do Mestre, do Eterno. Então, queridos, o que marca a ceia do Senhor, é o que praticamente trouxe um novo significado, essa festa, a Páscoa. Primeiro, Ele trouxe o sacrifício realizado pelo Cordeiro, sem pecado, irrepreensível. E não foi um sacrifício qualquer, foi o perfeito sacrifício. Segundo detalhe, esse livramento, ou esse, vamos dizer, a forma como o Senhor nos livrou do pecado e da morte, é definitivo. Assim como, naquele momento, os hebreus, eles tiveram o livramento dos egípcios, e foram até o deserto, porque entre eles e os egípcios, tinha um mar vermelho no meio. Agora nós temos o nosso Mestre, no qual hoje nós temos o caminho direto ao Pai. Então, Ele é praticamente o sacrifício perfeito, o livramento do pecado e da morte, de forma definitiva. Um detalhe que eu queria compartilhar com os amados, é que do primeiro século cristão, muitos que participavam da ceia, eles eram acusados de canibalismo. Dá para acreditar, queridos? Eles eram acusados de serem canibais. Exatamente porque os romanos, eles não podiam entrar, e aqueles que ainda não tinham passado pelo batismo, não podiam participar e nem estar presente. E eles entendiam, pela sua mente, de que acontecia ali sacrifícios, e que ali comiam a carne e bebiam o sangue de pessoas. É incrível. E isso contando que já era o momento de perseguição da igreja. Bom, querido, eu queria falar tudo isso, dizendo para vocês, que hoje não celebramos mais a festa judaica do Pes, e sim celebramos a ressurreição do Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo, que desejou muito, como eu disse, celebrar a festa do Pes. Ele desejou muito e celebrou. Mas, isso foi um sacrifício que foi feito no passado. Isso foi algo que aconteceu naquele momento. E o sacrifício, que hoje, Ele tem, Ele tem praticamente a abrangência para mim, para você e para todos aqueles que creem nele, é a ressurreição do Cordeiro de Deus, do Cordeiro poderoso e pascual. Então, amados, hoje nós celebramos a vida que nos foi dada através desse sacrifício, que foi realizado em memória, e em memória dEle, é que celebramos a ceia, comemos o pão e bebemos do fruto da vida. por isso, queridos, que eu gostaria que aquele que cumpriu o seu propósito divino até o final, que foi o Eterno, Yeshua, Ele fez isso para nos salvar, para renovar as nossas esperanças, para nos tirar do pecado, para nos fazer, novamente, ligados ao Pai Eterno. que Deus possa abençoar a tua vida, que celebremos a vida, porque é isso que devemos celebrar, celebramos aquele que ressuscitou, aquele que fez um milagre, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que hoje está aguardando a sua igreja. e eu não posso deixar aqui de fazer o meu apelo de toda vez de pedir a você que gosta de ver exposições bíblicas de conteúdos diferentes, de conteúdos às vezes que você às vezes já conhece ou às vezes veio acrescentar a ti. Eu peço que se inscreva no canal Frutificar Oficial também passem para compartilhem nas suas redes sociais, fale com seus amigos, aqueles que amam a palavra de Deus e vamos juntos semear, vamos juntos falar dessa palavra santa e gloriosa. E mais uma vez, celebre a vida, celebre o Cordeiro que reina e que hoje vive, porque é por isso, porque ele vive que nós não temos mais temor. A graça do nosso Deus.